Oi, 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 meninas e meninos! Mais um vídeo para o canal. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, eu me chamo Maíra Leite, sou terapeuta capilar e falo da terapia capilar de forma integrativa. Seja muito bem-vindo ao canal, já fica comigo, deixa o seu like, se você gostar desse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar, já se inscreve no canal e participa também das outras redes de comunicação, que eu tenho muito conteúdo bacana e eu vou ficar muito feliz de você fazer parte também. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma querida seguidora que fez uma excelente contribuição. Gente, as perguntas de vocês sempre eu tento responder na medida do possível ou lá de forma direta, aqui nos comentários mesmo, ou com vídeo. E quando o assunto é bacana, um assunto que eu ainda não trouxe, que eu ainda não abordei, muitas vezes eu não respondo todos vocês por vídeo, porque foram assuntos já abordados e eu quero muito que você assista os conteúdos anteriores, que assim você me ajuda e ajuda também ao canal a crescer e alcançar mais vidas. Lembre-se que esse canal tem como objetivo ajudar você que é profissional que está iniciando, mas também a você que quer aprender a cuidar do seu cabelo de forma integrativa. A seguidora Denise Lima fez a seguinte pergunta, na verdade sugestão, né? Fez uma perguntinha e depois fez uma sugestão me pedindo para falar sobre esfoliação do couro cabeludo, se é melhor com argila ou com café orgânico, algumas formas de uso, se eu posso utilizar com óleos essenciais ou não e tudo que eu achar pertinente. Primeiro eu quero te agradecer, tá? Muito obrigada, você é coparticipante desse conteúdo aqui, porque foi a partir da tua pergunta, de um assunto que eu ainda não tinha abordado aqui de forma um pouco mais aprofundada e através de você nós vamos conseguir contribuir com mais pessoas. E se ficar alguma dúvida, não se preocupa, coloca novamente ou aqui ou lá no Instagram, que eu vou ter a maior satisfação de poder servi-la, tá certo? Então vamos lá. Esfoliação no couro cabeludo, que também você precisa entender que trata-se de um peeling capilar. Como terapeuta capilar, você precisa ter bem assim compreendido esse termo, essa técnica. Volta aí, gente, quando começa a acreditar, você tem que parar e começar tudo de novo. Ai meu Deus, mas tudo bem. Vamos lá. Primeira coisa, você precisa saber que é uma técnica já utilizada e assim, foi notado todos os benefícios desde antigamente, gente, muito antigamente mesmo. Cleópatra já usava, as mulheres da Idade Média também já utilizava e foi se observando que naquele esfregaço eu tinha uma renovação epitelial que deixava a pele muito mais viçosa, muito mais saudável. A classificação de esfoliação é bem importante você entender também. Basicamente, nós temos, de acordo com o princípio ativo que você escolha, três tipos de classificação. Então, a depender do ativo que eu escolha, eu poderei ter a esfoliação física, enzimática ou química. E ela vai atuar nas primeiras camadas da epiderme, na primeira camada da epiderme. Fazendo ali, a depender do ativo que você escolha, a renovação daquela pele, entregando vários benefícios. Como terapeuta capilar, é muito importante você entender desses benefícios, que é a renovação da pele, com a esfoliação, eu tenho a vitalidade do couro cabeludo restaurado. Mas, e outros, assim, a limpeza em si, porque a depender da situação que você receba a tua paciente, as sujidades estarão presentes, principalmente em homens e mulheres com curvatura, que não costumam lavar com frequência o couro cabeludo. Então, eu tenho ali aquela limpeza mais profunda. Por isso que também, você, quando incluir na tua clínica, eu até sugiro você colocar o nome técnico mesmo, que é um peeling, tá? Um peeling. Você precisa entender que, conforme o ativo que você vai trabalhar, ah, Maíra, eu quero trabalhar com argilas, que você já entendeu, tem outros vídeos aqui no canal também, onde eu abordo os benefícios da argila. E a argila é um tipo de esfoliação física, tá? Tem inúmeros benefícios entregue ali na técnica em si da argiloterapia, né? Ou geoterapia. Mas, o peeling acontece. A partir do momento que você faz o esfregaço, que nada mais é do que isso, é uma leve massagem, retirando mesmo todas aquelas células epiteliais que já estão desprendidas, que num couro cabeludo saudável, essa renovação aconteceria normalmente entre 23 e 28 dias. E daí, eu já pego o gancho pra te orientar que, quando você fizer um peeling capilar, você vai deixar no prontuário da tua paciente essa anotação que é importantíssima, porque ela vai, ela ou ele, vai ver todos os benefícios do peeling. O couro cabeludo fica limpo demais, fica leve, o cabelo fica solto, fica altamente aquele couro cabeludo lindo. Só que a tua cliente que não tem um entendimento profissional, ela acha que se ela fizer isso de novo na próxima semana, ela vai ter os mesmos benefícios. E, na verdade, não é, não deve acontecer. Porque se a renovação em um couro cabeludo saudável acontece, geralmente, em 23 a 28 semanas, como profissional, eu já entendo que o peeling eu só posso ofertar no máximo uma vez por mês. É suficiente pra garantir essa revitalização do couro cabeludo. Maíra, mas se eu quiser ofertar duas vezes no mês, quais são os riscos que eu posso expor o meu paciente fazendo essa esfoliação, essa técnica que é muito simples e bastante utilizada? Se você ofertar em menos tempo os riscos de uma esfoliação do couro cabeludo ou da pele, e aí eu tô já abraçando, né, todos os profissionais da área da saúde que vão trabalhar com estética. Uma esfoliação realizada de forma errônea, eu posso expor o meu paciente a uma queimadura, uma infecção, posso expor também a uma dermatite de contato irritativa ou alérgica, posso causar um eritema persistente, posso ocasionar uma hiperpigmentação pós-inflamatória, porque esfoliou demais, né, ativou ali aquela hiperpigmentação. Então, assim, é uma técnica muito simples. Mas se você não conhece tudo o que você pode expor o teu paciente fazendo de uma forma errada, olha só o que acontece. E para reverter todas essas reações após o peeling, gente, leva tempo, porque a pele vai precisar ser regenerada, você vai ter que ter o controle, né, disso, então, uma boa orientação, um bom home care, para tentar amenizar. Mas eu tenho certeza que como profissional, você não quer isso. Uma pergunta que a Nicole me fez foi o seguinte, é, se pode utilizar café orgânico na terapia capilar? Eu não sei se seria bem aceito no teu espaço profissional. É um grânulo que não há tanta abrasividade quando eu utilizo do peso, né, correto. E aí, gente, para quem trabalha com pele, sabe, os dedos, né, com menor pressão, são o dedo médio e o dedo anelar, certo? Só que quando eu estou fazendo no couro cabeludo, é bem interessante eu utilizar todos os dedos. Então, a pressão não pode ser tanta, porque eu posso ocasionar, posso acabar lesionando um couro cabeludo que está saudável. E ao invés de revitalizar, ocasionar vários outros danos que não há necessidade, certo? Então, eu não sei se no teu ambiente profissional se seria bem visto a utilização do grânulo de café, mesmo orgânico, mesmo sendo coado, mostrado ali na frente da cliente, e sem contar que o café, ele tem maiores benefícios quando tomado. Você, quando utilizar, quando coar, né, o teu café, você pode fazer em você. Você pode utilizar o pó do café coado, né, para fazer a tua esfoliação corpórea sem problema nenhum. Agora, no ambiente profissional, eu não vejo tanta aceitação. Tem gente, apesar de ser uma terra que abraçou o café de tal forma, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta nem do cheiro. Acreditem se quiser. Eu tenho clientes que não tomam café e não gostam do cheiro de café. E eu tenho certeza que você um dia vai atender também uma pessoa com essa exclusividade. Então, poder utilizar, você até pode. Agora, se será bem visto no teu ambiente profissional, eu acredito que não. Sendo que existem outros tipos de grânulos, de grânulos, propriamente dito, porque nós fazemos o peeling da farinha, de alguns grãos, de algumas folhas secas. Especificamente, quando eu falo de pele, as microesferas de jojoba são amplamente estudadas na cosmetologia e aplicadas para a esfoliação, sendo incorporadas em diversos cosméticos, tanto em xampu, quanto em cremes. E aí vai depender muito da finalização, do que você quer garantir o final. Porque além de fazer essa renovação física, que acontece somente no aplicar e no esfregar, devido à jojoba em si, eu entrego outros benefícios. Outra farinha muito bem aceita, muito bem incorporada, utilizada e estudada, é a farinha da semente de damasco, que não há, assim, os grânulos são mínimos, esfolia na medida certa, altamente incorporado em xampus, gente. Então, sempre que tiver um xampu para revitalizar, você pode aí ver que vai ter lá algum esfoliante, geralmente físico. Por quê? Porque não causa tantas reações alérgicas. Como deve ser utilizado, né? A aplicação deve ser no intervalo de, no máximo, uma vez no mês, no máximo, uma vez no mês. Proponho que você inclua no teu espaço profissional como um peeling capilar e explique à tua paciente que será feita uma esfoliação. E esses benefícios, eu tenho um intervalo para fazer novamente. Isso eu falo, gente, porque sempre quando eu faço a esfoliação capilar, as clientes ficam, assim, com a cabeça, nossa, como minha cabeça ficou leve. Porque realmente fica, né? Fica muito, assim, muito limpa, muito cheirosa, muito leve. Principalmente, eu atendo bastante pessoas com cabelos cacheados e crespos que não têm o hábito de lavar muito couro cabeludo. Então, vocês imaginam, né? Quando a gente faz esses tipos de técnicas, realmente ficam maravilhadas. Você me perguntou se pode utilizar óleos essenciais? E a resposta é sim. Outra seguidora uma vez me perguntou assim, Maíra, posso utilizar óleo vegetal, óleo vegetal, nas argilas? Não digo. Por quê? Porque o óleo vegetal, ele é emoliente. e ele vai ocasionar, de certa forma, uma oclusão, dificultando ainda mais a retirada dessa argila que nós já sabemos, né? Que já é um pouquinho, assim, difícil para retirar. Existem cosméticos prontos já para aplicação e facilitam ainda mais a retirada. Mas se você gosta de preparar, gosta daquele ritual, assim como eu gosto de preparar, você sabe que tem uma dificuldadezinha e, assim, não é indicado a utilização de óleo vegetal. Mas o óleo essencial, sim, você pode utilizar. Você pode incluir com o benefício da aromaterapia, trabalhando aí, controlando ou equilibrando o emocional da tua cliente, paciente. Ou como benefício mesmo, terapêutico, né? A depender da necessidade atual do couro cabeludo. Quanto você deve utilizar? Para a utilização de um bom peeling, gente, eu acredito, se você vai utilizar, vai optar por argilas, 10 gramas por sessão. Isso eu estou falando especificamente de peso, de argila. Para, se você quiser regenerar, você pode utilizar até, até 5 gotas. Se você quiser regenerar, se você quiser estimular, reduz, entendeu? Você utiliza entre 1 e 2 gotas. Como profissional, eu nunca utilizo a dosagem total de 5 gotas. Eu geralmente fico ali entre 3 gotas, tá? Para dar uma equilibrada e eu gosto muito de fazer as sinergias com os números ímpares. Então, eu escolho, geralmente, 3 óleos essenciais. Geralmente, eu estou trabalhando bastante com crescimento capilar e, ultimamente, eu não tenho recebido tantas pacientes com disfunções, assim, caspa, dermatite. Mas a gente sempre recebe. Mas eu não tenho recebido com tanta frequência. E aí, eu utilizo 3 gotas de óleo essencial para 10 gramas de argila, que vocês sabem que eu amo, mas que pode ser utilizado. Também utilizo um esfoliante da marca Forever Living Product, que eu vou deixar o link se você quiser adquirir produtos dessa marca com até, no mínimo, 30% de desconto, tá, gente? Então, vocês podem acessar, se inscrever, direto no site, comprar direto da fábrica, tá? E eu uso o esfoliante de micro esfera de jojoba. Ó, às vezes, eu acrescento o óleo essencial, mas na maioria das vezes, eu me beneficio somente da técnica isolada. Por quê? Porque como empreendedora, nós sabemos que tudo que você inclua no tratamento será um custo a mais. E como terapeuta capilar, eu tenho a compreensão de que eu não estou entregando menos se eu fizer a técnica somente com argila. Muito pelo contrário, viu? Muito pelo contrário. Muita gente fala de ativos, de produtos naturais, como fossem inferior. Eu fico triste quando eu vejo aqui no YouTube algumas pessoas perguntando, ah, mas eu posso iniciar sem sem equipamento e ainda assim cobrar um valor diferenciado, equivalente ao mercado. E a maioria dos profissionais que estão aqui com o canal no YouTube respondem que podem começar, mas que não vai ser cobrado da mesma forma. E eu discordo totalmente. A única coisa que não te equipara aos profissionais aí de muitos anos é o conhecimento, a ausência do conhecimento, a ausência de uma boa avaliação capilar e uma tricoscopia. Somente isso. As técnicas, gente, quando você tiver esses três pilares, conhecimento, avaliação, conhecimento, né? A avaliação, que é a aplicação do teu conhecimento e a análise tricoscópica. Existem outros testes que a gente faz na própria anamnese, você, a técnica que você vai utilizar, a técnica que você vai indicar não difere. Não difere, porque você é quem vai escolher o que pode ser usado e o que não pode ser usado. Não é o mercado que está ofertando. É você. É você como profissional totalmente capaz vai montar o teu plano de tratamento. É por isso que eu não falo de protocolo aqui. Eu dou até algumas dicas. Mas porque nós só conseguiremos montar um plano de tratamento adequado para o nosso paciente se nós o fizermos com as individualidades das necessidades deles. Entendem? Então, assim, eu não acho que as técnicas naturais são inferiores e não são. Com amparo, possui muito amparo científico, graças a Deus, aumentando mais ainda agora após a pandemia. E, assim, com essa pandemia, a busca por tratamentos capilares naturais, gente, aumentou tanto. e sem contar que os rituais são tão maravilhosos que a aceitação dos nossos pacientes e a procura de novos pacientes não para. Entende? Então, recapitulando, o peeling capilar, ele deve ser ofertado para o teu paciente conforme o cenário atual como terapeuta capilar, como profissional da área da saúde. Você vai identificar se pode ou não pode fazer, quais são as contraindicações e aí eu vou te dar algumas orientações. Está totalmente contraindicado o peeling, mesmo com todos esses benefícios, mesmo com todas as garantias, mesmo utilizando de uma técnica física, ou seja, mínimo os danos, minimizando aí os danos. Está totalmente contraindicado em peles inflamadas, é só você raciocinar. O couro cabeludo que está injuriado, inflamado, ele não quer, o teu organismo está dizendo, olha, aqui não pode mais machucar, não pode mais inflamar. O processo inflamatório faz parte do tratamento quando controlado, mas, nesse caso, especificamente, está contraindicado. Está contraindicado também em peles hipersensíveis a depender do ativo que você escolha de esfoliação. Lembra? Aqueles três tipos, né, de classificação de esfoliação, de peeling. Então, vai depender também da contraindicada. Eu não costumo também fazer em pacientes mais idosos, porque, naturalmente, tem a pele do couro o cabeludo mais fino, gente. E, em crianças menores de oito anos, isso, quando eu falo, gente, menores, é porque, assim, a criança até os sete, sete anos e meio, está numa fase tão sensível e que você não precisa, não precisa fazer esse tipo de técnica, tá? Então, eu acabo contraindicando também. Eu espero poder ter contribuído. Se eu esqueci de alguma coisa, me escreve aqui, deixa o teu comentário, faça a sua pergunta. Agora, eu quero saber se você já utiliza dos benefícios do peeling capilar, se você tinha conhecimento de algum desses assuntos que eu abordei dentro desse tema. Deus abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.